Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal Cheio de Notícias até o Fim No Comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora é no ar e para vocês, abençoados e abençoados para o Jornal André Amorim e o Jornal Cheio de Notícias que eu tenho e são 2470 de hoje Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014, vamos dar uma chefe Um dia após o ministro negar risco, a Pagão deixa 3 mil e 10 vezes Cerca o Comando Vermelho Você vai saber mais detalhes a respeito do ataque ao PP do Partido Alicai na Penha Aliás, o que aconteceu dos dias após ele chega? A Ariadne quer agora ser a Rainha das Coxinhas Justiços do Flamengo são detidos e liberados. No caderno ataque, pra cima, Flusão! Você vai saber a respeito da vitória dos inimigos sobre o ataque 6. E ainda no ataque, Botafogo em cada decisão. Você vai saber a respeito do jogo entre o Botafogo e o Proterro Kitor, no Maracanã. Essas são os outros notícias de capa de jornal de jogo que você vai ver junto com algumas notícias. Se está te ouvindo, só ir adiante. O Jornal da Manhã começa agora. Estas e outras notícias, você vai saber logo, mas o Jornal André Amorim, que já está no ar pra você. O Dia é um jornal que você abre e é todo seu. O Dia agora está no formato que você prefere, com muito mais informação. Cobrindo todo o Rio de Janeiro, de ponta a ponta. O que interessa a você está nas páginas de O Dia. O Dia, um jornal combativo e independente. Um jornal pra chamar de seu. Nenhum jornal é tão Rio como o Dia. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E aos domingos, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online é o www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. Coisinha linda da vovó. Gostou do bolo de mel? Poxa, vó, na real, achei meia boca. Meia, saco e falha, pô. Uma coleção de possibilidades. Porque meia é louco. Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette. Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette. São três lâminas com a tecnologia Gillette, agora desenhado para as mulheres, para uma depilação mais rente em uma passada. Elas comprovaram a diferença. E você? Tenha pernas poderosas com a nova Gillette Vênus. Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente. Você sempre sonha com o melhor. Com a casa é a mesma coisa. Chegou a Pique Ultra Clorogel. O primeiro clorengel que adere até em superfícies verticais. Removendo as manchas. A espuma ativa do detergente limpa melhor. E deixa um cheirinho de limpeza. Afinal, você merece o melhor. Vamos? Nova Vênus Malibu da Gillette. Novo Arpique Ultra Clorogel. Mais que cloro. O cloro dos seus sonhos. Piadinha. Vai ter sim. Ao acordar na mesa de operação de vasectomia, o paciente é informado pelo médico. Meu amigo, tenho duas notícias para lhe dar. Ah, já sei. Uma boa e outra ruim. Como em todas as piadas. Isso mesmo? Sim. Qual você quer primeiro? Posso pensar? Não. Atenha-se ao seu inscrito. Ah, então me dê a boa. A sua operação foi um sucesso. Você nunca mais terá fixo. Ótimo. E a ruim? É. Nós nos enganamos quanto ao tipo de cirurgia. Ao invés da vasectomia, nós fizemos uma mudança de sexo. Mudança de sexo? Meu Deus! Quer dizer que eu nunca mais vistei um pinto entre as pernas? É, claro que vai. É, só que não sei ao seu. As notícias, por favor. Um dia após o ministro negar risco, apagão deixa 3 milhões sem luz. Curto circuito no Tocantins afetou 11 estados de 4 regiões, sobretudo a região sudeste. No Rio, 900 mil ficaram no escuro. Na véspera, ministro de Minas e Energia disseram que risco de apagão é a zero. Detalhes na página 14 do dia. Na página 15 do dia, justiça derruba o sistema de cotas em concursos públicos do município. A Ariadne quer ser agora a rainha das coxinhas. Ela ficou conhecida nos anos 2000 como a rainha das quentinhas, mas quer deixar para trás o título e as lembranças. Aí o socialite Ariadne Coelho investiu 1 bilhão e 200 mil reais em seu novo negócio, a produção e venda de coxinhas de galinha. Detalhes na página 13 do dia. Cerco ao Comando Vermelho. Dois dias após o ataque ao PP do Parque Proletário na PEM, a PEM trocou tios com bandidos no Morro do Juramento e matou 6 suspeitos. Dois policiais foram feridos de raspão nas pernas. Na operação que doou 4 horas, foram apreendidos fuzis, pistolas, granadas, munição e drogas. Também houve investidas da polícia em outras 4 comunidades. Detalhes na página 11 do dia. Justiça e os do Flamengo são detidos e liberados. Um grupo de 14 rapazes de classe média foi detido na noite de segunda-feira, sob a suspeita de fazer patrulhos no Flamengo diante da ineficiência da polícia. Eles negaram ter amarrado o menor ao poste na sexta-feira. Detalhes na página 5 do dia. Na página 9 do dia, justiça final decreta a morte presumida de amarildo e família vai pedir indenização ao governo do Estado. Na página 18 do dia, depois de ordens de prisão expedida pelo STF, ex-presidente da Câmara João Paulo Cunha se entrega. Na página 7 do dia, bandidos invadem o hospital e roubam pacientes, famílias e funcionários em cascadura no Hospital Norte do Orto. No caderno ataque, Botafogo encara a decisão. Alvinegro de Lodeiro pega o Deportivo Quito no Maracanã em jogo de Vida ou Morte para entrar na fase de grupos da Libertadores. Ainda um ataque. Ainda um ataque, para cima a fusão. Tricolor volta a jogar mal, mas vence o Aldax Rio por 3 a 1 de virada. Wagner fez golaço de bicicleta. Os outros foram de Gum e Elivelton. Flamengo e Vasco jogam hoje. Na coluna de Carlão do Dom Prado, com o pé direito, na página 2 do dia, por que fingir que nos conhece alguém que se conhece? Aliás, a Carlão do Dom Prado, ela lembra um pouquinho, na foto, a Neila Medeus, apresentadora do SBT. Ela atualmente está cobrindo as férias da Caimbrava, que está de licença maternidade, no SBT. E a Neila Medeus está apresentando o jornal do SBT, ao lado do Marcelo Torres, que está substituindo o Carlos Nascimento, porque o Carlos Nascimento está se tratando do câncer. Câncer é do estômago, se não me engano. Na coluna digital Itaú de Nelson Vasconcelos, na página 17 do dia, será que não passamos tempo demais ligados no Facebook? Na coluna de Jair Dias, no caderno de AD, depois de Melo Lisboa, de atual Alexandre Avancini, vai deixar pecado mortal. Ainda no caderno de AD, Dudu Nobre, com o Carnaval chegando, sambista se divide entre uma cidade e show, com repertório de Samba Zanreda. Famosos se despedem do cineasta Eduardo Coutinho. Ele foi morto a facadas na manhã de domingo, no Rio de Janeiro. Muita emoção é despedida do cineasta Eduardo Coutinho, que foi morto a facadas na manhã de domingo, dia 2, em sua casa, localizada no bairro da Lagona, no nosso Rio de Janeiro. O corpo do cineasta foi velado e enterrado na tarde de segunda-feira, dia 3, no cemitério de São João Batista, em Botafogo, na zona oeste da cidade. Muitos familiares, amigos e colegas de trabalho estiveram no local, como Lázaro Ramos, Jardes Macalé, Antônio Pitanga, Paulo José, acompanhado da filha Belkutner, entre outros. Eduardo Coutinho tinha 80 anos e foi morto em sua própria casa, no Jardim Botânico, aqui no Rio de Janeiro, a facadas. O maior suspeito é um de seus filhos, Daniel, que está sob custódia da polícia, internado no hospital Miguel Couto. De acordo com os noticiários, após saquear o pai e a mãe, Dona Maria das Dois, que segue internada. Daniel teria tentado se matar com a mesma faca. BB-14. Amanda é eliminada com 65% dos votos. Mineira é a sétima a deixar o reality. Após 22 dias de contenamento, o jogo terminou com a Amanda. Com 65% dos votos, a Mineira deixou o BB-14 ontem, terça-feira de a quadra. No discurso de eliminação, Pedro Bial disse, Não é só um jogo de disposição total. Para se expor algo, é preciso esconder algo. Nessas horas, é mais importante esconder do que mostrar. O público em 14 edições já sabe quem gasta mais energia para se esconder do que para se mostrar. Amanda foi a sétima a ser eliminada do reality. Ela disputou a permanência na casa com Marcelo e Vanessa. Vanessa, que é o casinho da Clara. Aliás, eu gosto do casal gay do BBB, Clara e Vanessa. Elas duas se amam. Só que tem um detalhe. A Clara, que é casada com Fabián Aguilar. Aliás, Fabián Aguilar, ele não liga muito se a Clara namorou uma mulher. Uma mulher. Porque se fosse um homem, claro que ele ia ligar, lógico. Ia provavelmente morrer se une. Mas como é uma mulher, aí não faz questão. É porque o cara é francês, entendeu? Bom, mas independente disso, vamos torcer. Vamos torcer para que tudo se resolva. Graça Massafé exibe corpão em nova campanha. A assessoria de imprensa da atriz mostra que Graça está com tudo em um biquíni branco. Na ontem, terça-feira, dia 4, a assessoria de imprensa da Graça Massafé divulgou no seu perfil do Instagram uma foto da atriz de biquíni ao lado do estilista Amizama. Na foto, a assessora escreveu. Arroba Massafé com Arroba Amizama para a nova campanha. Hashtag Amizama, hashtag fashion. Hashtag que é o jogo da velha inclinada. Graça, que recentemente se separou do marido de Kauron Raimon, está seguindo seus trabalhos participando de eventos, propagandas, tirando alguns dias de folga para aproveitar a filha do casal, Sofia, de apenas 2 anos. Fiorella, Matheus e Diogo Nogueira gravam nova propaganda juntos. Fiorella, Matheus e Diogo Nogueira passaram o começo da tarde, segunda-feira, dia 3, trabalhando juntos na Praia da Reserva, na zona oeste carioca. O cantor foi enterrado na areia para a gravação de um comercial e a lua apareceu com o maiô laranja, toda poderosa, durante a nova campanha. Com todo o calor que tem feito no Rio de Janeiro, trabalhar na praia para a lua não está sendo um grande desafio, já que a brisa do mar refresca bastante a sensação térmica. Difícil deve ter sido para o Zambiça, que ficou o tempo todo embaixo da areia. BB14, Big Fone vai tocar duas vezes e será de arrepiar. Boninho usou as redes sociais para fazer a revelação. Na noite de ontem, terça-feira, dia 4, o diretor Boninho informou que Big Fone vai tocar outra vez na casa mais vigiada do país. Ele usou sua conta no Twitter para informar aos fãs do reality show que os próximos dois Big Fones serão de arrepiar. De acordo com o próprio diretor, no primeiro, quem atender estará no paredão e ainda revelará em quem vai votar. No segundo, quem atender, além de ir direto ao paredão, poderá imunizar um brother. Nesta edição, a casa mais vigiada do Brasil está com três Big Fones. Um oelhão na área externa e outros dois aparelhos na Sibéria e um na sala da Casa Grande. Muito bem, muito bem, muito bem. Grupo Roxo vence prova da comida e continua na casa de luxo. Eles foram mais rápidos na prova empilhando latinhas. Na tarde, domingo, dia 2, o Grupo Roxo foi mais rápido e venceu a prova da comida empilhando latinhas, permanecendo na casa de luxo, Júnior. Permanecendo na casa de luxo, Júnior, Elin, Tatiely, Rony, Amanda, Marcelo e Vanessa continuaram desfrutando do luxo e escapam do frio da Sibéria. Porém, Amanda já foi eliminada ontem, né? Bom... Além disso, eles ganharam mil estalecas cada um e o direito de fazer as compras no mercadinho e de morar na casa do BB14. Já o Grupo Laranja, que conta com Letícia, Diego, Franciele, Walter, Angela, Clara e Castro continuam na Sibéria, passando o frio. Os brothers receberam 500 estarecas cada e o direito de fazer compras na Xica. É a terceira semana que o Grupo Laranja mora na Sibéria. BB14. Sem Sutiã, Clara leva Vanessa para o quarto da Sibéria. A Císter até esqueceu das câmeras da casa. Depois de muito tempo confinados, os participantes até esquecem que as câmeras espalhadas pela casa do BB mostram tudo, não é mesmo? Depois de tanto chamar Vanessa a Clara, ou melhor, depois de tanto chamar Vanessa, Clara, enfim, consegue levar a Císter para o quarto da Sibéria. As duas entram bem devagar para não acordar os outros homens, que já dormem por lá. Ambas se dirigem para a mesma cama. Clara resolve tirar a saia e, deitada no chão, começam a dar risadas. Em seguida, Clara resolve ir ao banheiro e, sem Sutiã, desfila para a casa. Vanessa a acompanha. As duas seguem novamente para o banheiro da casa grande e, dessa vez, Vanessa é quem usa o toalete. Com os seus protegidos apenas por seus braços, Clara aguarda a amiga. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. É... BB14 O que aconteceu embaixo do edredom? É... O que aconteceu embaixo do edredom? É... Nunca saberão, diz Vanessa sobre ela e Clara. A Císter conversou com Tatiel na cozinha da casa. Na tarde de domingo, dia 2, Vanessa e Tatiel estão à cozinha da casa e conversar sobre o final da festa da última noite. A Císter revela que foi para o quarto Sibéia, junto com Clara, e que acordou alguns brothers por causa do barulho. Tatiel perguntou, Anja ficou brata? Vanessa disse que sim, mas explicou o que aconteceu. Ficou porque a gente ficou causando lá no quarto. Mas olha como eu sou esperta. A Clarinha queria ir para este quarto, que é o quarto festa. Aí eu falei, não, aí é osso. Vamos lá para a Sibéia. A Clara brincou. Tá bom, vamos lá para a minha casa e depois eu te deixo na sua. Depois eu fiquei de calcinha e sutiã andando pela casa. A Clara ajudou a tirar a minha roupa no banheiro, revelou. Walter escutou a conversa e resolveu brincar. Da próxima vez eu vou pegar a cinta. A Císter questionou o brother. Por que? Vocês causando de madrugada, disse o rapper. Elas riam, perguntou Tatiel. Vanessa diz que elas não conseguiam parar de rir, principalmente após a Clara ir para o chão. A Clara caiu, disse ela, que provocou. O que aconteceu embaixo da grudão? Jamais saberão. Finalizou. BB14 Angela diz que surpreendeu ao ver Júnior e Letícia na cama. Elas abafou com Cássio sobre o assunto. Na tarde de domingo dia 2, Angela e Cássio conversaram na área externa da casa. O líder perguntou como Angela estava ao saber que Júnior e Letícia haviam ficado. Ficou triste ontem. É... Da Letícia e do Júnior? Perguntou Angela. É, mas fala a verdade, disse o brother. É... Angela então diz que estava fora. A verdade é que é desagradável. É uma situação que eu não sei a palavra direito. Eu não sabia que eles estavam lá no quarto do líder. A Letícia eu sabia, porque ela não estava na cama. Mas o Júnior eu jamais imaginava que estava lá, mesmo porque eu fui dormir antes dele ter ficado, disse. Assustado, Cássio perguntou. Você não sabia? Ficou sabendo ali? Disse. A Céssio afirma que sim, pois percebeu na hora que chegou no quarto do líder e viu os dois dormindo juntos. Na hora eu não sabia o que fazer. Só que eu já estava dentro do quarto. Aí eu pensei. Eu vou voltar. E aí estava a Vanessa e Clarinha lá. Explicou. Muito bem, muito bem, muito bem. Cássio mergulha de biquíni. Brother teria prometido colocar biquíni. Cássio fez alegria dos brothers na tarde de domingo, dia 2, na casa mais vigiada do Brasil. O Gaúcho teria prometido mergulhar de biquíni na festa Cass. O brother apostou que se o Letícia viesse uma lata de cerveja em 30 segundos, ele desfilaria de biquíni pela casa. E pagou a promessa de antes dos brothers. Angela ainda... Não era 18? Bom, mas enfim. Angela ainda brincou. Faz a minha alegria. Desfila aí. Estou tão triste hoje. E a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim. Jornal X Notícias até o fim. Daniela Mercury inspira Giovanna Antonelli para Beijo Gay. A cantora faz uma homenagem lésbica à novela Em Família. Mal não, Carlos. Ainda não bateu o martelo sobre fazer de fato Clara, Giovanna Antonelli, e Marina, Tainá Milha, se beijarem na novela Em Família. Para haver um beijo, a história tem de pedir, diz ele. Mas o certo é que o autor já escreveu uma cena em que a personagem de Giovanna busca a força na atitude de Daniela Mercury para deixar fluir seu interesse pela fotógrafa de Tainá. E é a maneco quem conta o jornalista. Tem uma cena no capítulo 27 ou 28 em que Clara, lendo uma revista, vê Daniela Mercury. Então ela diz. Ai, tomara que eu consiga vencer essa minha resistência. Santa Daniela, me ajude, contou o autor. A cantora baiana, que assumiu seu romance e se casou no ano passado com a jornalista Maluver Sosa, ficou empolgada por servir de referência para o autor. É impossível não ficarmos ilusangeadas. E isso acaba refletindo a realidade, porque percebemos muitos depoimentos de mulheres de todas as idades que se inspiraram na nossa atitude para fazer o mesmo, se libertar de preconceitos. Então eu só posso desejar que a personagem de Giovanna incorpore essa coragem e avance, afirma Daniela. Pessoal, muito obrigado pela audiência, Jornal André Mourinho, edição 2570 de hoje. Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014, fica por aqui. Um beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até amanhã, Suzane, se não permitiu. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é a Abapai. Fui. E aí 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 O que é isso?